Ora então agora vamos a uma bem animada, esta é muito fácil. O primeiro a fazer vai ser o do Sr. Fernando. O primeiro a fazer vai ser o do Sr. Fernando. O primeiro a fazer vai ser o do Sr. Fernando. O primeiro a fazer vai ser o do Sr. Fernando. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É noite de cadeia, profecia, passeio e passando Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, eu não entendo nada o dia Na cerveja da tranquila, todo o meu barulho, eu já não puedo mais Já não puedo mais Começou meu barulho, essa minha fantasia, todo o meu barulho, eu já não quero mais Já não quero mais Vamos lá! Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, cantir contigo Uma luta louca e deixar tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, cantir contigo Uma luta louca e deixar tua boca Oh, 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 oh Sendo em mim o sol eu tomo lá dentro de ração Quando eu tomo em mim é de coração Aqui no dia, no destino eu não vou ver no carro Abraçar-te, subindo a dançada só Bailando, bailando Se a gente quer ser, eu tô no cheiro, subindo a canto Abraçar-te, subindo a dançada só Abraçar-te, subindo a dançada só Bailando, bailando Quando eu fiz e cantando o dia, também tô na torrida Eu beijo lá dentro de uma paladinha, já não foi lá pra mim Já não foi lá no mar Com esse mesmo dia, essa linha tá vazia, tudo bem de paz E até o dia que eu fiz, já não fui lá no mar Já não quero mais Se eu quero estar contigo, me ver contigo, bailar contigo, me ver contigo Uma noite louca, me beijar toda a boca Eu quero estar contigo, me ver contigo, bailar contigo, me ver contigo Uma noite louca, me beijar toda a boca Eu quero estar contigo, bailar 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 contigo, Música O, 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 o O, 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 o A malta gritou, a aldeia parou Brantei o futuro, ela se lera O amor, o amor, o amor, o amor Hoje é só o futuro, cá na minha aldeia Olá! No baile da aldeia, o público é bom Chegou a morena e o órgão deixou Aos novos impérios e na seleção Buscando o par, quem sabe a questão E o melhor de todos, só para chegar Oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ah Para o seu futuro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Brantei o futuro, ela se lera Oh, ei, oh, o amor, o amor, o amor Hoje é só o futuro, cá na minha aldeia Oh, ah, 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 ah No baile da aldeia, o público é bom Chegou-me a morena e o órgão deixou Aos novos impérios e na seleção Gosta de roubar e em sua questão E o melhor de todos, só para chegar Oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ah Quando o seu futuro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Travendo o futuro, aquela mulher O corpo adorou, o nosso golo Conchê-se só o futuro, cá na minha aldeia A malta gritou, cá na minha aldeia parou A malta gritou, cá na minha aldeia parou A malta gritou, a aldeia parou Travendo o futuro, daquela mulher O corpo adorou, o nosso golo Hoje é só o futuro, cá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Travendo o futuro, daquela mulher O corpo adorou, o nosso golo Hoje é só tudo por cá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Saber o futuro daquela mulher Que foi doador, a malta pegou Hoje é só tudo por cá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Saber o futuro daquela mulher Que foi doador, a malta pegou Hoje é só tudo por cá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Saber o futuro daquela mulher Que foi doador, a malta pegou Hoje é só tudo por cá na minha aldeia Hoje é só tudo por cá na minha aldeia Hoje é só tudo por cá na minha aldeia Que foi doador por cá na minha aldeia Eu não tenho uma aldeia parou Então pessoal, esta é obrigatória Toda a gente sabe dançar isto, vamos lá Esta é obrigatória, toda a gente sabe dançar isto, vamos lá A pita ao congóio, que coisa tão linda A pita ao congóio, perdo e tribra A pita ao congóio, que coisa tão linda A pita ao congóio, perdo e tribra A pita ao congóio, lá vai a picar A pita ao congóio, a bailar o mar Vai a ver o mar, mesmo a liga A pita ao congóio, sem linda A pita ao congóio, sou o rio torto A pita ao congóio, lá vai a cara torto A pita ao congóio, sou o rio torto A pita ao congóio, a baixar o porto A pita ao congóio, lá vai a picar A pita ao congóio, lá vai a mar À beira do mar, mesmo a liga A pita ao congóio, sem liga A pita ao congóio, lá vai a pita ao congóio, lá vai a pita ao congóio, sou o rio outro Aqui estou com o boi, no lobo de manhã, vai cheio de moças para a colher. Aqui estou com o boi, no lobo de manhã, vai cheio de moças para a colher. Aqui estou com o boi, lá vai a pintar. Aqui estou com o boi, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. Aqui estou com o boi, no centro de rodinha. Aqui estou com o boi, lá vai a pintar. Aqui estou com o boi, no lobo de manhã. À beira do mar, mesmo à beirinha. Aqui estou com o boi, no centro de rodinha. Vamos a mais uma! O rio de montes, ai que se me arrumada, até lá vós três. A cor escurda fraca, este revê-se no avental. Se é a pronta-se no sol, as camisas do avental. Que a preguiça deu a dó. À beira da ribeira, à beira do mar. Aqui estou com o boi, na beira da ribeira. Aqui estou com o boi, no centro de rodinha. Aqui estou com o boi, no centro de rodinha. A cor escurda fraca, este revê-se no avental. Que a preguiça deu a dó. E a água fria da ribeira Água fria que se alaqueceu Velha aldeia, pra acelheira Pra um branco que a gente estende Dez corpês e maventão, sete prões, o arroz Dez camisas, vem cheval, preguiça, deu arroz Dez corpês e maventão, sete prões, o arroz Dez camisas, vem cheval, preguiça, deu arroz Agora está mais um Ainda não é meia-noite, mas já podemos ir à balsa Então vamos lá Puxa Ainda não é meia-noite, mas já podemos ir à balsa Ainda não é meia-noite, mas já podemos ir à balsa Ainda não é meia-noite, mas já podemos ir à balsa Ainda não é meia-noite, mas já podemos ir à balsa Ainda não é meia-noite, mas já podemos ir à balsa Ainda não é meia-noite, mas já podemos ir à balsa Amém. 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 Muito obrigado. E vamos a mais uma. Esta agora diz assim. Será que está pensando em mim? Vamos lá. Estou sozinho aqui. Estou sozinho aqui. Estou aqui na cidade. Estou aqui. Estou gostou. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. A luz que é pagada A falta de estupor Foram fluidoras Sabem que estoura É bem assim que estou Podem sair E vejam que é da luz Solte o meu olhar A luz do meu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim Sentir o que eu sigo Será que está hora para dormir Vivo no meu frio Vivo no meu frio Vivo no meu frio Vivo no meu frio Será que está pensando em mim Vivo no meu frio 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 Ouvir o meu grito Será que chora para eu unir? Ouvir o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Obrigado! Esta hora toda a gente sabe Sou português e imigrante Chora, chora, linda chora Vou-me embora para os estrangeiros Chora, linda, que eu vou embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher ajudar Os filhos levam lembrança Deixa-me voltar Oh, minha mãe, minha mãe Tantas vezes me faz lembrar Aquela velha casinha Onde ficaste-lhe a chorar Oh, minha mãe, minha mãe Tantas vezes me faz lembrar Aquela velha casinha Onde ficaste-lhe a chorar Eu sou português e imigrante Chora, chora, linda, chora Por fora os estrangeiros Chora, linda, que eu vou embora Deixar o pai e minha mãe Deixar a mulher ajudar Que os filhos levam lembrança Vem e esperam-se de voltar Oh, português e imigrante Que deixaste a tua terra Vais-me lembrar Soldado para lutar Soldado para lutar Para a guerra Oh, lá Sou português e imigrante E chora, chora, linda, chora Vou embora Para os estrangeiros Chora, linda, que eu vou embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa a mulher ajudar Que os filhos levam lembrança Tenho esperança de voltar Qualquer, que eu vou embora Sou português e imigrante Chora, chora, linda, chora Por fora os estrangeiros Chora, linda, que eu vou embora Deixo lá e deixo a mãe, deixo a mulher chorar Os filhos levo em dança, tenho esperança de voar É festa portuguesa, olha aí! Quando eu te conheci, fiquei friso ao teu olhar Eu não sei o que sentir, só sei que gostei de ti Hoje eu quero casar Como foi o município, eu me sentia perdido Não posso mais esquecer, não quero mais esquecer Quero ficar contigo Olá! Acala, 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 em nome astral Eu sei que vai deixar que eu peguei na tua mão Acala, 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 acala E não dá de uma louca Só quero dar um beijo no canto da tua Acala, 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 acala E não digas que não Eu sei que vai deixar que eu peguei na tua mão Acala, acala, acala E não dá de uma louca Só quero dar um beijo no canto da tua Bora! Uau! Vamos lá! Quando eu te conheci, fiquei friso ao teu olhar Eu não sei o que sentir, só sei que gostei de ti Hoje eu quero casar Como foi o município, eu me sentia perdido Não quero mais esquecer, não quero mais esquecer Eu não quero mais esquecer, tenho ficado contigo Acala, 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 em nome astral Eu sei que vai deixar que eu peguei na tua mão Acala, 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 acala E não dá de uma louca Só quero dar um beijo no canto da tua Não quero mais esquecer, não quero mais esquecer Vamos lá, batulha Quando eu te conheci, fiquei friso ao teu olhar Eu não sei o que sentir, só sei que gostei de ti Hoje eu quero casar Como foi o município, eu sentia perdido Não posso mais esquecer, não quero mais esquecer Quero ficar-te contigo Agora, acala, acala, acala E não digas que não Eu sei que vai deixar que eu peguei na tua mão Acala, 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 acala E não vejo uma louca Só quero dar um beijo no canto da tua Acala, acala, acala E não digas que não Eu sei que vai deixar que eu peguei na tua mão Acala, acala, acala E não vejo uma louca Eu só quero dar um beijo no canto da tua Só quero dar um beijo no canto da tua Vamos tudo, vamos tudo Vamos, vamos tudo Vamos gravar e não vejo É bom